Gente, hoje eu tô aqui no centro de Águas Claras. O nome desse residencial é Centrale, justamente porque ele fica no lugar mais legal antes de Águas Claras. É um apartamento de dois quartos, desocupado, ele tem varanda e ele tem uma coisa muito bacana aqui, que é um elevador direto dos condôminos para o supermercado Oba. Muito legal! Vem conhecer esse imóvel comigo, amigo! Mas eu nem sei se é ela, sabe? Vou gravar só para ter. Música Música Música